E com a chegada da época de chuvas, a preocupação de diversos paulistanos com as enchentes aumenta. Por isso, muitas pessoas trabalham como voluntárias para evitar que o pior aconteça. Os voluntários das enchentes atuam como observadores e ligam para o Centro de Gerenciamento de Emergências da Capital Paulista, o CGE, para informar sobre o risco iminente de cheias nos bairros. O Jornal da Gazeta foi conhecer de perto como é o cotidiano dessas pessoas. A responsabilidade do seu Djalma é grande. Todos os dias ele fica atento à previsão do tempo. Qualquer sinal de chuva forte na capital paulista, ele entra em contato com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE. Por aqui está bom, está com sol. Ele é um dos 20 voluntários que ajudam o CGE a fazer o monitoramento dos pontos de risco de enchente na capital. Não podemos simplesmente jogar na mão da prefeitura, jogar na mão do Estado toda a responsabilidade. A responsabilidade é nossa também como cidadãos. Com toda a tecnologia que eles têm hoje, esse eu olhar para cá e dizer o que está acontecendo aqui, porque pode ter um caminhão que caiu aqui dentro, eles não estão vendo isso aí. E isso pode provocar um estrago tremendo. Olhar atento para o nível do rio, medir a quantidade de chuva e se perceber que o perigo está próximo, é hora de avisar os vizinhos. É assim que os moradores do bairro Butantã, na zona oeste de São Paulo, são avisados quando precisam deixar suas casas, pois há perigo de enchente. A ideia da sirene surgiu após a água invadir a casa do seu Djalma várias vezes. E não é só isso. Ele transformou a residência numa verdadeira fortaleza contra as enchentes. instalou duas comportas, colocou uma bomba para não deixar a água entrar, outra para retirar a água de dentro de casa. Até o armário é a prova d'água. Eu mudei para cá em 1970, no ano de 1970, fevereiro, e eu já tive pelo menos umas, considerando o enchente, uns 40, umas 40. As primeiras, nós perdemos tudo, todos nós, todos os moradores perdemos tudo, porque ninguém tinha um aparato, ninguém sabia, ninguém conhecia. O Pirajussara era inofensivo para nós, era córrego mesmo. Na região do rio Pirajussara, já foram instalados seis piscinões. Isso amenizou o problema desde 2008. E cada vez mais equipamentos modernos chegam para ajudar. No piscinão do Sharp, esse daqui monitora o nível do rio. Na ponta do equipamento, existe um aparelho de ultrassom que faz essa medição. Um transmissor envia as informações sobre o nível do rio para uma central a cada dez minutos. Existem níveis cadastrados aqui e a todo instante eles estão verificando se o nível do rio ultrapassou os níveis críticos. A partir do momento que o nível do rio, num dia de chuva, começa a subir, esses níveis são ultrapassados e imediatamente são disparadas ações junto à defesa civil. Para que, em casos mais extremos, que se faça a remoção das pessoas, interdição de vias. O controle de tudo isso está até na palma das mãos. Os técnicos conseguem ter acesso às informações até pelo celular. Esse outro aparelho monitora a quantidade de chuva. Mesmo com tanta tecnologia, o CGE reconhece a importância dos voluntários. Os voluntários, eles ficam encarregados de fazer a divulgação da informação o mais rápido possível. Então, em questão de minutos, toda a população está alertada. E isso é bastante importante para a gente, porque, como eu disse, qualquer minuto é importante nessa briga que a gente tem contra as chuvas muito fortes. E isso é bastante importante para a gente, porque, como eu disse, o CGE reconhece, o CGE reconhece, o CGE reconhece.